Fala pessoal! Começando mais o Ana Maria Blog e hoje vamos provar um ovo de Páscoa que tá com cara de delícia. Um ovo de Páscoa Nestlé Alpino Extra Cremoso, tá? Não é o alpino comum, ó. É o alpino extra cremoso e parece que ele é bonzão mesmo. Vamos ver, porque o preço dele foi um preço de ser gostoso. Ele tem 193 gramas e eu já vou falar o preço pra vocês, mas ó. Podemos dizer que ele é interessantão porque ele já vem com cordinha. Vocês que falaram aí no último vídeo que tava vindo tudo os ovos com durex, ó. Pelo visto os mais carinhos aqui, ainda tão vindo com a cordinha, né? Vamos então arrancar aqui a cordinha dele, ó. É difícil a cordinha vir, acho que o preço que eles gastaram no ovo foi pra cordinha. A cordinha realmente é uma cordinha de qualidade. Você aí que admira ovos de Páscoa e... De Páscoa, né? E gosta de cordinhas de qualidade, esse aqui é uma cordinha de qualidade que você pode usar até com apetrecho e de repente usar aquela bolinha lá do ovo de Páscoa do vídeo passado. Olha aí o ovo de Páscoa do Chaves tendo utilidade. Se você não tá entendendo nada que eu tô falando, vê o vídeo passado do Chaves que você vai entender. Que eu provei o ovo de Páscoa incrível do Chaves. Você vai gostar, tá bom? Então vamos lá. Vamos abrir o nosso alpino extra cremoso e ver se é uma enganação ou se realmente é um ovo gostoso. Porque, ó, esse aqui é da Nestlé. Então, ó, extra cremoso da Nestlé. Olha aí, ó. Alpino extra cremoso. Então, tem que ser um ovo de responsabilidade, né? Vamos abrir, ó. Vamos ver. Já abri aqui pra ver qual é que é. Bom, já veio o nosso copinho. Esse ovo não vou mais demorar muito pra vocês. Esse custou 48 reais. Um ovo de 193 gramas. 48 reais. Ou seja, pela proporção de quantidade de chocolate, nunca vai valer a pena. Mas a gente não tem que analisar isso, né? Tem que analisar aqui, ó, ovo de Páscoa. Vamos imaginar que o mundo é uma felicidade e tudo é perfeito. Que ninguém passa necessidade pra gente não pensar no valor de chocolate e custo-benefício. Porque não tem, esquece. Ovo de Páscoa nenhum vai ter. Ó, vem um copinho branco que eu achei bonitinho. Porque pelo menos é um copinho, ó, é de... Não sei se dá pra ver porque é bem brancão. Mas é um copinho de boa qualidade, né? De boa qualidade. Vai servir pra alguma coisa? Não. Mas é um copinho bonitinho. Dá pra, de repente, comer um Danone aí dentro. E vamos abrir o nosso ovo, né? Vamos ver se ele é um alpinão mesmo ou se ele é um alpino extra cremoso de verdade. Será que é mesmo? Vamos abrir aqui. Tem cheirão de chocolate do bom. Do bom. Lembra do vídeo passado do Chaves? Esse aqui é completamente diferente o cheiro. Cheiro de chocolate da hora. Ó. Eu só não... Ai, quebrei tudo pra abrir. Ó. Mas já vemos que pelo menos tem surpresa, ó. Tem uma surpresa ali dentro, dourada. E isso já ganhou pontos porque... Vai lá ver o vídeo do Chaves que você vai entender a minha indignação em relação a esse aqui porque tá aparentemente bom. Porém, fiquei um pouco chateado. Fiquei chateado. Ó. Viu. Um. Um. Bombom. Eu nem sei que bobom que é. Se é só um alpino comunzinho mesmo. Mas veio. Um. 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 Não veio mais nada. Viu. Um. Um bombom. Ah. Um bombomzinho. Tipo assim. Imagina o pessoal lá conversando. Ó. O que a gente vai fazer na Páscoa? Vamos fazer um ovo de Páscoa alpino cremoso. Ah. Um alpino cremoso? Sim. Um alpino cremoso. Ah. Mas só o ovo já tá bom. Não. Precisa de uma surpresa. Ah. Coloque um bombom. As crianças vão adorar. Não vão adorar. Um bombom é muito pouco, galera. Um bombom. Quarenta e oito reais esse ovo. E eu vou te contar. Eu esperava que ele fosse ser bem cremoso. Descler. Eu amo vocês. De paixão. Mas esse aqui. Ó, galera. Sente aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar bem a lateralidade do ovo, ó. Tá vendo? Ele não tem cara de ser ultra cremoso. É só um ovo. Que tem uma textura mole. Tá ligado? É isso. Vamos ver se ele é gostoso antes da gente provar o bombom? É gostoso demais. É muito gostoso. Hum. Bem gostoso mesmo. Mas assim, eu acho que vale a pena você dar esse ovo de páscoa pra alguém que assim é fanático pelo alpino. Ah, eu amo o alpino da Nestlé. Nossa, eu não vivo sem. Qual o seu chocolate preferido? É, Joana Robinson Gonçalves. Ai, o meu chocolate preferido é o alpino. Nossa, eu amaria ganhar o ovo de páscoa do alpino. Aí vale a pena você comprar. Porque tirando essa condição, vale a pena comprar uma barra de alpino. Porque, ô, na boa, extra cremoso é tipo assim. O que é uma coisa cremosa? Uma coisa que eu gostaria de quebrar é fazer assim, ó. Puxar e ter um creminho, tá ligado? Aí, até engasguei. É uma coisa extra cremosa. O que a gente imagina? Que a gente vai puxar e vai ser extra cremoso. Vai lambuzar, vai jogar na cara assim, vai comer entupido. Não tem nada de cremoso aqui. É só uma casca de chocolate. Olha aí, ó. É só uma casca. Mas, tipo assim, não tem absolutamente nada de cremoso aqui. Nada. É um ovo. Ó, é uma casca de chocolate, tá ligado? Eu já vou deixar picadinho assim, porque depois eu jogo na geladeira e fico pegando de pedaços em pedaços. Você também coloca ovo de páscoa na geladeira? Deixa aí nos comentários. Mas, enfim, será que a cremosidade está no bombom, meus amigos? Será que esse tempo inteiro a cremosidade estava aqui, ó, guardada como um seleto amuleto da sorte para contemplar a finalização da degustação? Ó, que bonito isso. Ou seja, será que terminar de comer vai ser a coisa mais maravilhosa da sua vida? Vamos descobrir isso agora, porque chegou o momento de abrir o bombom dourado. É, aparentemente é só um alpino mesmo. Vamos ver. Mentira, não tem nada dentro, ó. É só um bombom alpino. Normal, basicão e delicioso, porque alpino é delicioso mesmo. Calma aí que eu vou recortar uma coisa aqui. Eu acabei de recortar esse pedaço da embalagem que diz extra cremoso, mas que colocou aqui, ó, um asterisco. Será que a gente tem que agora ficar analisando as embalagens para ter certeza de que as coisas são como estão escritas? Agora, vamos procurar na embalagem o que significa esse asterisco aqui, porque com certeza é... Vai estar lá, asterisco, estou zoando. Está ligado? Extra cremoso, estou zoando. Ou extra cremoso, asterisco. Na sua imaginação, imagine uma coisa extra cremosa. Não é no chocolate. Talvez seja isso. Vamos procurar o asterisco. Para a gente entender, vou procurar e já falo para vocês. Achei o asterisco, galera. Ele diz assim, extra cremoso quando comparado à versão tradicional do ovo de páscoa alpino. Ou seja, o ovo de páscoa alpino deve ser uma pedra para comer para isso aqui ser considerado extra cremoso. Porque, ó, imagina que o alpino é isso. O extra cremoso é isso, cara. Não muda absolutamente nada, galera. Sério. Assim, para não dizer que não muda nada, o bombão é um pouquinho mais sequinho. Agora, chamar isso aqui de extra cremoso, Nestlé, você está de breakation with me, cara. Não dá, não dá, não dá, galera. Então, assim, a nossa nota de 0 a 10 do ovo extra cremoso da Nestlé é... É o alpino, né? O ovo extra cremoso, o alpino, o extra cremoso é... 5. 5. 5 porque, assim, eu achei uma sacanagem. Porque extra cremoso, eu queria uma coisa cremosa. Eu queria abrir aqui no meio e sair um creminho. Isso é extra cremoso. Então, o 5 que perdeu é porque não vendeu o que falou. Então, eu não vou ficar aqui puxando o saco. Eu amo a Nestlé. Tudo da Nestlé é muito gostoso. Mas isso eu achei sacanagem. Eu comprei só por causa disso. Se eu quisesse um alpino normal, eu comprava alpino normal. Não comprava alpino extra cremoso. Vocês concordam comigo? Deixa aí nos comentários. Comenta que é muito importante a tua opinião, viu? Então, eu acho que foi um pouco de sacanagem. Né? Queria um alpino extra cremoso, não um alpino normal. Então, 5 é porque não compriu. Comprei uma coisa que nem é o que eu comprei. E 5 é porque é delicioso. É bom demais, entendeu? É muito gostoso. Então, se você gosta de alpino, você vai amar esse daqui. Eu amei. É muito gostoso. Só que eu queria ser cremoso. E aí não veio. E aí eu fiquei aqui, ó. Choro, choro. E também porque veio um bombonzinho de alpino. Não dá nem pra você dividir. Tipo assim, você comprou esse ovo em casal pra dar pra sua namorada. De repente, pra... Sei lá. Só um vai comer um bombom. Vai dar briga, tá ligado? Então põe dois. Vamos trabalhar com números pares, Marcas. Sempre número par. Sempre que você pensar em número ímpar, você imagina que é... Que vocês estão sendo ruins com o consumidor. Pense sempre em números pares. Tudo você coloca dois. Tá bom? Tudo você põe dois. Ah, quantos ovinhos eu ponho? Dois. Tá ligado? Dois. Lembre-se sempre de números pares. Números pares é vida. Vai servir uma mesa? Vai fazer uma entradinha? Colocar uns quitutes? Põe números pares. Nunca número ímpar. Esquece. Tira número ímpar da tua vida. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante. Deixar aquele gostei que o YouTube gosta. Todo mundo gosta. Nossa, faz uma festa quando deixa o gostei. Quando vocês cliquem em gostei, saltam uns balãozinhos. É mó... Cliquem em gostei que vocês vão entender. É mó barato. Então é isso. Tá bom, galera? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Que eu não sei se vai ser ovo de Páscoa ou eu tenho uma outra coisa aqui pra mostrar pra vocês que vai ser legal no próximo vídeo também, pra mostrar. Então, e vai ter outros ovos de Páscoa também, tá? Então é isso. Valeu, galera. Um grande abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.